Olá pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês um pouco sobre o canal dentro do YouTube, como que você pode ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. Não é uma coisa muito fácil, nem muito simples, mas também não é difícil. Você pode também estar tendo seu canal no YouTube, preparar o seu canal e ganhar dinheiro no YouTube, mas existe um meio que você tem que fazer para você ter essa recompensa. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou conversar com vocês e vou falar como que deve ser o seu canal, o que você deve fazer. Vamos lá. Então vamos lá, vou mostrar então o que você deve fazer para que o seu canal cresça e alcance uma boa visualização dos vídeos mais inscritos. As inscrições são muito importantes e muitos acham, e com uma certa razão, né, que as visualizações são mais importantes. Em termos de faturamento, as visualizações realmente são mais importantes, mas os inscritos, na minha opinião, são tão importantes quanto as visualizações. Calma aí que eu vou explicar. Por que que eu penso assim? Às vezes você vai dizer, mas o meu amigo, ele tem menos inscritos e ganha mais do YouTube do que eu. Então você não está errado, você está certo. É o que falei em termos de faturamento, as visualizações é o mais interessante. Mas por que o YouTube te dá, vamos dizer, um troféu? Ou seja, a placa do YouTube, quando o seu canal atinge uma média de 100 mil inscritos. Porque você está formando uma grande comunidade, que é importante não só para o YouTube, mas muito mais para você, que está conseguindo criar um laço de amizade, não só no Brasil, mas por que não dizer no mundo? E aí você me pergunta, o que eu posso fazer para que meus vídeos sejam visualizados e também façam com que as pessoas se inscrevam no canal? Em primeiro lugar, você deve escolher um bom assunto ou tema para o seu vídeo. Procure fazer uma boa edição, não esquecendo que o assunto seja de acordo com o seu nicho e também interessante para o público-alvo. Procure fazer uma boa capa, bem atrativa, representando o conteúdo do vídeo. Não precise exagerar com figuras, como dizer, espalhafatosas, ou seja, faça uma capa normal que mostra realmente o que as pessoas querem assistir. Procure fazer no vídeo com que as pessoas se interessam em continuar assistindo depois de clicar para ver o conteúdo. Porque os primeiros segundos, ou seja, minutos, são muito importantes para que a pessoa continue a assistir, de preferência até o final, para que se inscrevam, deem likes e compartilhem o seu conteúdo. Crescer no YouTube não é simplesmente fazer um vídeo e depois jogar lá na plataforma e pronto. Já pensando, vou ficar famoso, isso não funciona. Às vezes acontece, como tem acontecido com um vídeo ou dois, viraliza e a pessoa fica famosa da noite para o dia. Mas será que vai durar muito? Pode até ser, mas isso é como jogar na loteria. Será que vai acontecer com você? Bem, o importante é pensar e procurar fazer o canal crescer normalmente, sem apelação e fazer a coisa certa. Ter noção do que está fazendo, procurar produzir conteúdos importantes, interessantes, que ajudam as pessoas e fazer com que elas gostem e se interessem pelo seu trabalho ou ensinamento, ou seja, pelo que está fazendo o conteúdo do canal. Ter paciência e nunca desanimar, porque se um vídeo que fez com tanto carinho e trabalho não teve o sucesso que esperava, não se preocupe, porque isso acontece até com canais que já tem uma certa fama. Quando isso acontecer, para, pensa, estuda o porquê e no próximo vídeo vai melhorar, porque já analisou e procure melhorar. Então você tem que fazer o vídeo de acordo com o seu nicho, fazer um vídeo que a pessoa se interesse por ele desde o início, desde o início se interessar pelo vídeo, desde a capa, a thumbnail do vídeo, bem feita, aí quando ele clicar na thumbnail, vai atrair a pessoa, ele clicou na thumbnail, que ele entrar no vídeo para assistir, ali está mostrando o que realmente você mostrou na thumbnail, o que você anunciou. Ó, nesse vídeo é isso, 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 ele vai abrir e vai ver que realmente é o que ele procura. Aí ele vai assistir o seu vídeo, vai manter ali ligado ali no seu vídeo, vai assistindo e aí ele vai gostando, vai sentindo que é aquilo que ele procura. Quando chegar, quando ele veja, já está no final do vídeo, aí ele vai dar like, ele vai, mesmo que ele não se inscreva no canal, mas vai dar um like, ele vai compartilhar o vídeo e automaticamente ele vai acabar conhecendo o seu canal e vai acabar se inscrevendo no seu canal. É o inscrito que você vai ganhar. Então, as visualizações são bastante importantes, porque aí vai render mais, mas só que os inscritos é que fazem parte das visualizações. Aí você vai ter um público, quando aqui está sempre assistindo seus vídeos, o YouTube está mandando seus vídeos para eles, eles estão gostando e estão aí comparecendo no seu canal. canal, assiste uma vez e retorna, retorna porque agradou do canal. Então, faça isso aí, não faça assim um jogo diferente, não engana, faça a verdade que você anunciou, você mostra no seu vídeo, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, para poder crescer e também ter paciência, porque não é de um dia para o outro, é de acordo com o trabalho. Você vai trabalhando, vai melhorando, vai caminhando e quando você vê, você está bem lá na frente e já está superando aquelas partes que não foi bem, você está superando e vai crescendo o seu canal cada dia mais, tá bom? Então, é isso que eu queria passar. Espero que tenha gostado. Fiquem todos com Deus. e você que escorregou e caiu no meu canal, você caiu no lugar certo, você aproveita, se inscreva, dê um like, dê um like, clica no sininho, compartilhe o vídeo, aí você vai estar me ajudando também a melhorar cada vez mais e trazer mais conteúdo cada vez melhor para você, tá bom? Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser. Até o próximo encontro, até lá.